Oi amores, bom dia. Tá começando mais um vídeo pro canal. Já vai deixando o like no vídeo e pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, tá me ajudando muito. Também deixa um comentário aí embaixo e vai lá no meu Instagram que apareceu aí na tela. Hoje é sábado. Eu tava vendo aqui, gente, que a gente tamo chegando a 300 inscritos e eu tô muito feliz porque eu... Último vídeo, o primeiro vídeo, né, que eu postei já... Quando eu postei o vídeo foi há uma semana atrás. Quando eu postei esse vídeo eu tava com 50 inscritos, aí hoje eu já tô com 300. Eu tô muito feliz que meu canal tá crescendo bastante. Aí eu vim agradecer a todos que tá aqui no meu canal. Muito obrigado. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz enquanto vocês tão me ajudando. E é pra vocês ficarem aqui, tá, gente? Por favor, não vão embora, não me abandonem. E não parem de assistir meu vídeo que eu prometo sempre tá gravando vídeo aqui pro canal. Às vezes fica até sem conteúdo pra gravar, né, porque eu já tô gravando tudo. Aí não tem mais nada pra me mostrar, mas assim mesmo eu vou mostrando o meu dia. E eu espero que quando eu posto esse vídeo hoje ainda eu já esteja com 300 inscritos. Eu tomei um pouquinho pra 300 inscritos, tá? Mas eu tô aqui nas esperanças e na fé que quando eu postar esse vídeo já vou ter batido 300 inscritos. E é isso, amores. Eu tô tão feliz. Então bora lá acompanhar mais um dia. Olha lá, tô de, agora eu vou limpar a pia, né. É, eu li a torneira e não tá dando água. O Lido foi buscar água. Uma mulher daqui de perto, ela dá água pra quando o Lido vai embora, ela dá água pra todo mundo daqui da rua. Oi? Cavalhinho. O que que é, Júlia? Cavalhinho. Seu cavalhinho? Aham, olha. O que? Eu vou limpar você. Por quê? Aham. Aqui na cama eu vou botar um pão que o meu marido comprou que a gente vai vendar. Mas primeiro eu vou lavar as louças. Eu vou limpar aqui a pia, tá? E eu vou lavar a panela até pra ele poder fazer o café. Deixa eu abrir aqui que ele trouxe mais um balde de água. Eu vou lavar aqui essas louças e já já volto. Tchau. 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 E aí 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 Eu já fiz ele Já estou esperando ferver Mas botei a dourada e ainda está fria Enquanto isso Eu vou tomar banho e dar banho na Julie E aí 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 E aí